Acaba de chegar novas informações sobre o caso do pai que matou os dois filhos na Zona Leste aqui em São Paulo. O Eduardo estava em processo de separação da ex-mulher. Um dia ele decide ficar com as crianças e esse dia que seria feliz, que seria alegre, termina em tragédia. O Mário Eduardo, de 47 anos, ele teve a coragem de atirar no filho Lucas de 9 anos e na filha Maria Eduarda de apenas 6 anos. Em seguida ele tentou tirar a própria vida. A nossa equipe esteve no local do crime, a gente foi lá, nós conversamos com os vizinhos, nós conversamos com a família. E o que você vai assistir agora, ao mesmo tempo em que é triste, é também revoltante. Vamos ver. Luto. A família foi despedaçada. A casa fica na Zona Leste de São Paulo. A grande maioria dos vizinhos se conhece há anos. Dona Marlene mora aqui há mais de 40 anos e diz que Mário era muito reservado. Raramente nós vemos o proprietário da casa, a gente só vem entrando e saindo, tanto que foi uma surpresa. Eu nem sabia que tinha criança na casa. Então, o proprietário é totalmente recluso, fechado, nós não temos amizade, não sabemos nada sobre a vida dele. Quem encontrou as três vítimas em casa foi o próprio sobrinho de Mário Eduardo Paulino, o pai das duas crianças. Ele saiu para trabalhar bem cedo e quando retornou, veio para casa, percebeu que o cadeado aqui da porta era diferente, havia sido trocado. Isso logo chamou a atenção. Ele foi até a casa da vizinha, conseguiu pular o muro e viu aquela cena do tio já caído no sofá com ferimento na cabeça e as duas crianças. A garotinha de apenas nove anos e o menino de seis anos, cada um no seu próprio quarto, já desacordados. Um deles ainda foi levado para o hospital com vida, mas não sobreviveu. O pai está internado em estado grave. A vizinha saiu para ir na padaria, aí ela gritou, né, falou, não vou não, que tem muita polícia aqui. Aí a gente veio aqui, aí tinha umas dez viaturas aqui e a gente ficou sabendo. O rapaz passou aqui e falou para a gente. A família foi até o IML para liberar os corpos. A mãe e a irmã mais velha dos garotinhos, de 17 anos, fruto de um outro relacionamento, não tiveram condições de ir. De acordo com os parentes, as duas estão sob efeito de remédios. Ninguém tinha condições de dar entrevista, mas sem a presença da câmera, os familiares disseram que a mãe das crianças já havia se separado de Mário há anos, só que ele nunca aceitou o término do relacionamento. A consciência dele vai pesar aí muito, não é? Você não acha? A consciência dele vai pesar aí bastante. Se ele não morrer, ele vai desmorrer aos poucos, que a consciência dele vai ficar acusando ele dentro do resto da vida. Olha o que disse essa mulher, chega a arrepiar a alma da gente. Se ele não morrer, a consciência dele vai ficar acusando e vai matar ele aos poucos. Olha, eu já vou falar com a Lorena, que ela está chamando a gente aqui. Lorena, me dá um minutinho, eu já vou falar com você. Mas só para concluir aqui rapidamente, Percival, Eu fico imaginando do fundo do meu coração o sentimento dessa mãe, o sentimento das avós, tanto do lado paternal quanto do lado materno. O sofrimento que essa família carrega, Percival, pelo amor de Deus. Vamos falar com a Lorena Coutinho primeiro? Daqui a pouco a gente continua nessa história aqui, eu e você aqui no estúdio. Porque a Lorena, ela está na delegacia, que investiga esse caso. A Lorena também é mãe. A Lorena sabe o amor que a gente tem com os nossos filhos. A minha filha está para nascer agora. E assim, dá uma notícia dessa, Lorena. Deixa a gente tremendo, de nervoso. Porque é muito comovente, é muito triste, Lorena. Como é que está a situação por aí na delegacia? Boa tarde mais uma vez. Boa tarde, Matheus. Pois é, eu sou mãe e sinto sim muita dor. Revolta, como você disse. É impossível não ter esse sentimento no peito. Mas, enfim, nós estamos aqui na delegacia, no 69DP, em São Mateus, Zona Leste de São Paulo, informando para você que está em casa, o caso desse pai, que acabou destruindo a vida dos filhos pequenos e tentou tirar a própria vida. Ele que está internado, o estado de saúde dele é gravíssimo. Eu perguntei para o delegado aqui, viu, Matheus? O revólver calibre 32 tem registro, tinham sete munições, três foram deflagradas e quatro estavam ali intactas. Outra informação que chegou para a gente é que o sobrinho dele, que morava aqui em São Paulo, com ele, na casa dele, há sete meses, trabalhava numa loja dele de bolsas, estava morando com esse pai, ele chegou na casa e viu aquela cena. Ele sentado, já ali totalmente desfalecido, com um tiro na cabeça e as outras duas crianças já desfalecidas também. Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store.